Desde os 14, apaixonado nas marchas, sempre fui ateitado E a dona Maria sempre reclamava, entrava em casa com o corpo todo ralado Bico do tênis rasgado e a mão cheia de graxa Só queria fabelado, mó cara de furgado Pisava na calçada, já era motivo de abordagem Documento quitado, o senhor não tem nada de errado Tinha que ver a cara que ele fez de covarde, mó fralda Tô nem ligando pro que os bico falam É que cada acelerada alivia o estresse Com 22 eu tava impressionando a NASA Só tocando os foguetes, mó chave, mó break Só tocando os foguetes, mó chave, mó break É que o amor apaixonado pelas marchas Só quem pilota em tech Lá na quebrada era só bote sem placa Mas tinha uns menor que trazia uns robô por tech É que o amor apaixonado pelas marchas Só quem pilota em tech Lá na quebrada era só bote sem placa Mas tinha uns menor que trazia uns robô por tech Desde os catorze apaixonado nas marchas Sempre fui adentado E a Dona Maria sempre reclamava, entrava em casa Com o corpo todo ralado, bico do temiz rasgado E a mão cheia de graxa Só criava belado, mó cara de furgado Pisava na calçada, já era motivo de abordagem Documento quitado, o senhor não tem nada de errado Tinha que ver a cara que ele fez de covarde, mó fraude Tô nem ligando pro que os bicos falam É que cada acelerada alivia o estresse Com 22 eu tava impressionando a nada Só tocando foguete, mó chave, mó break Só tocando foguete, mó chave, mó break É que o amor apaixonado pelas marchas Só quem pilota entende Lá na quebrada era só bote sem placa Mas tinha os menor que trazia os robôs como TED É que o amor apaixonado pelas marchas Só quem pilota entende Lá na quebrada era só bote sem placa Mas tinha os menor que trazia os robôs como TED Alô, Dieguinho, naquele pico É o novo pé, é nóis que tá É o Dieguinho, o MPP Música 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 Tchau, tchau.